Então, ficou assim, ó, ponto sobre ponto. Aí, dentro desse espaço, pessoal, faço mais dois pontos altos. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa base. Pessoal, a minha ficou enorme aqui, olha o tamanho. Eu fiz com oito florzinhas dessa daqui, mas se vocês quiserem, vocês podem estar aumentando essas florzinhas, tá? Usei o barbante da Teixe Piratininga, o barbante Olinda, na cor vermelho. E esse vermelho tá lindo, ó, bem forte mesmo, olha. Então, usei o barbante Olinda da Teixe Piratininga, número seis, né? Agulha, três vírgula cinco e uma tesourinha. E essa passadeira, meus amores, ou essa base com oito flores, ela ficou medindo um metro e vinte de comprimento, né? Por vinte e um centímetro de largura. Então, ela é bem fininha aqui, ó, vinte centímetros de largura. Aí, dá pra vocês fazerem aquele bico bem grande, bem legal, né? Eu vou tá trazendo um bico aí pra mostrar pra vocês com essa base. Hoje, a gente vai fazer apenas a base, apenas essa parte aqui, né? Do jeito que está. E depois, eu vou tá trazendo um bico pra colocar, gente. Olha que lindo. Dá pra fazer muitas coisas através dessa base aqui. Tapetes menores, passadeira, trilho de mesa. Acredito que um trilho de mesa fica muito lindo, né? Então, eu vou tá trazendo um outro vídeo aí com a parte aqui do bico, tá bom? Eu espero que vocês gostem da nossa aula. Se vocês gostarem, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam tá conhecendo esse trabalho aqui no YouTube, tá? E deixe um comentário, um elogio aí pra esse trabalho artesanal, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Pra nossa aulinha de hoje, vamos estar usando esse barbante, que é o barbante Olinda, da Teixe Piratininga. Essa cor aqui é o vermelho, tá? Então, vamos usar esse barbante aqui. Vamos usar a agulha 3,5, que essa aqui a minha já tá bem velhinha, gente. Eu tenho que dar um jeito de comprar outra. E também uma tesourinha que eu não peguei, mas a gente vai precisar de uma tesourinha aí qualquer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui a minha laçadinha inicial. Eu faço a minha laçada inicial assim. Aí, passo aqui dentro, tá? Vou fazer de novo aí pra quem queira aprender. Eu seguro assim. Eu só coloco a agulha aqui e torço ela, ó. Aí, fica esse L. Aí, eu seguro aqui o L e vou passar aqui dentro, ó. Tá? Segurei bem grande aqui só pra vocês verem. Ele vira um nozinho, tá? Aí, eu faço rapidinho, ó. Agora, eu vou fazer rapidinho. Então, fica assim a minha laçadinha inicial. Mas, se vocês quiserem fazer do jeito de vocês, ficam à vontade, tá? Se vocês fazem diferente, pessoal, deixa aqui nos comentários pra mim saber como que vocês fazem. Ou se vocês fazem também do mesmo jeito, coloca em mar e faça igual a você. Tá? Laçadinha inicial. Então, vamos lá. Faço aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E vou continuar, pessoal, fazendo correntinha até ficar com quarenta e duas correntinhas. Eu fiz, então, quarenta e duas correntinhas. Eu vou voltar na correntinha de número sete e vou fazer um ponto alto. Então, eu conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Nessa de número sete, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, também, um ponto alto. Na próxima correntinha, também, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base e faço um ponto alto na terceira. Na próxima. E na próxima. E agora, pessoal, eu tenho feito aqui, ó. Fiz aqui três bloquinhos. Eu faço agora duas correntinhas. Pulo duas de base e faço um ponto alto. Apenas um, pessoal. E novamente, duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e, de novo, eu faço os bloquinhos, tá? De três pontos. Um. Na próxima correntinha, mais um. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Duas correntinhas de novo. Pulo dois de base e faço outro bloquinho de três pontos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E, novamente, três pontos altos. E aqui, no final, pessoal, faço duas correntinhas. Pulo um de base. Na última correntinha, eu vou pular só um, tá? Na última aqui, eu faço aqui, então, um ponto alto. Se o de vocês sobrar mais correntinha, eu gosto de deixar só um aqui, pro cantinho ficar mais assim mesmo, mais ovalzinho, tá? Que depois a gente vai trabalhar redor. Mas, se vocês quiserem colocar duas correntinhas aqui de espaço, igual a gente fez nos outros espaços, não tem problema, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, ficou assim, ó. Eu fiquei com três bloquinhos de três pontos, dois pontos altos aqui no meio separado, e mais três bloquinhos de três pontos. Tá? Feito isso, vamos pra segunda carreira. Duas correntinhas, viro o meu trabalho, e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Aqui, como eu fiz duas correntinhas pra virar, já fiquei com três pontos também, ó. Tá? Então, aqui eu faço três pontos, três pontos altos, duas correntinhas, novamente, três pontos altos nesse espacinho da frente. Faço duas correntinhas, e aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer três pontos aqui dentro desse espaço. Aqui é onde eu tenho aqueles pontos altos separados. Três pontos dentro do primeiro espaço. Um ponto alto em cima do ponto. Dois pontos altos dentro desse espaço. Coloco aqui mais um ponto. Então, aqui eu coloquei dois pontos, ó, dentro desse espaço. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. Dentro desse espaço, coloco mais três pontos altos. Um, dois, e três. Ficando assim, pessoal, eu fico aqui com um total de dez pontos altos, ó, dessa forma. Dez pontos pra começar a nossa flor. Faço duas correntinhas. Aqui, dentro desse espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No último espaço, faço dois pontos dentro do espaço. E o último ponto, eu faço assim. Eu pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço, então, meu último ponto alto. Tá? Contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E assim, a gente terminou a segunda carreira. Vamos pra terceira carreira. Na terceira, eu começo fazendo quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu faço três pontos altos. De novo, duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó, dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E depois, eu vou seguir ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui, ó. Em cada um, eu vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um ponto pra cada um. Dentro desse último espaço aqui, eu faço ainda dois pontos altos. Assim, eu fico com 14 pontos altos. Feito isso, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, também, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No último aqui, que é aquele ponto das correntinhas, eu faço o último ponto alto. Finalizamos a terceira carreira. Vamos pra quarta. Começando a quarta, duas correntinhas, viro o trabalho. Dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Aí, de novo, eu faço duas correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto. E sigo ponto sobre ponto, por todos esses pontos aqui. Eu tenho 14 pontos, então, vou ficar de novo com 14 pontos. Feito aqui os 14 pontos, eu faço duas correntinhas. Pulo duas de base. Aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro desse espaço, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. No último espaço, eu faço dois pontos aqui dentro. Dentro do espaço. E mais um ponto aqui, ó. Pulo a primeira na segunda correntinha. Eu faço mais um ponto alto. E fica assim a minha quarta carreira finalizada. Vamos pra carreira de número cinco. Agora, eu vou fazer apenas três correntinhas. Fiz três correntinhas, eu viro o meu trabalho. Aliás, pessoal, quatro correntinhas, tá? Eu falei três, né? Quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, virei, venho aqui dentro desse espaço. E faço mais um bloquinho. De três pontos altos. Essa é a carreira de número cinco. Então, fiz quatro correntinhas, um bloquinho aqui dentro desse espaço. Eu vou fazer duas correntinhas. E aqui, ó. Eu vou fazer três pontos altos aqui dentro desse espaço. Um. Dois. E três. Em cima desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E dentro desse espaço, mais três. Um. Dois. E três. Dessa forma, eu fiz o total de sete pontos altos. Feito isso, eu faço duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um. Fiz aqui quatro pontos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos. E novamente, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Feito os quatro pontos, faço duas correntinhas. Dentro desse espaço, vamos trabalhar esses sete pontos de novo, ó. Faço três pontos aqui dentro desse primeiro espaço. No próximo ponto, que é o ponto alto, eu faço um ponto alto. E dentro desse outro espaço, mais três pontos altos. Dessa forma, fico aqui com sete pontos. Faço duas correntinhas. Dentro desse espaço aqui, mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E assim, a gente finaliza a carreira de número cinco. Começando a carreira de número seis, eu faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu faço ainda mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Dois pontos altos dentro desse espaço aqui. E em cima desses sete pontos que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Tá? Então, fiz dois aqui dentro e agora eu sigo fazendo um ponto pra cada ponto. Então, ficou assim, ó. Ponto sobre ponto. Aí, dentro desse espaço, pessoal, eu faço mais dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto aqui dos quatro, eu faço mais um. Ficando desse jeito. Aqui, fica com um total de doze pontos altos. Aí, eu faço três correntinhas e um ponto alto aqui dentro desse espaço. De novo, três correntinhas. Pulo três pontos de base. No último ponto, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima de cada um dos pontos, um ponto alto também, tá? Vou seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada um desses pontos. Feito isso, seguido aqui os pontos sobre ponto. Aqui dentro desse último espaço, eu faço mais dois pontos. Desse jeito aqui, pessoal, eu fico com doze pontos altos, tá? Feito os doze, faço duas correntinhas. Nesse espacinho aqui, dois pontos altos. Pulo aqui a primeira correntinha. Na segunda, eu faço aqui o último ponto alto da carreira. E assim, finaliza a carreira de número seis. Começando a carreira sete, pessoal, vamos fazer apenas três correntinhas. Agora, três mesmo, tá? Feito três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, em cima desse primeiro pontinho alto. Eu pulo um. Aqui nesse outro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, por isso aqui eu fiz só três correntinhas. Aí, eu faço duas correntinhas. Em cima aqui desse ponto alto do primeiro. Um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto alto por cima aqui desses pontos altos. Até completar nove pontos altos, tá? Vamos trabalhando ponto sobre ponto, até completar os nove pontos altos que a gente precisa. Já tenho oito, mais um aqui, nove. Vocês vão ver que vai sobrar três pontinhos aqui, tá? Então, fiz aqui, ó, nove pontos. Eu faço cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Venho aqui perto desse ponto alto, ó. Do ladinho dele. Eu faço um ponto baixo, em cima dele, outro ponto baixo, do ladinho dele, outro ponto baixo. Então, fiz três pontos baixos. Faço de novo cinco correntinhas. Pulo três pontos altos. No quarto ponto, um ponto alto. E sigo ponto sobre ponto até o finalzinho, ficando com nove pontos, tá? Que é o ponto sobre ponto até chegar aqui. Eu vou ter o total de nove pontos. Feito os nove pontos, assim, eu faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto aqui, um ponto alto. Aí, agora, eu faço apenas uma correntinha. Pulo um ponto. No último aqui, eu faço um ponto alto, tá? Então, eu fiz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficando assim. Faço, pessoal, uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro dessa correntinha aqui, eu faço um ponto alto. E em cima desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Ficando aqui com um bloquinho de novo, ó. De três pontos. As duas correntinhas, uma aqui e outra aqui. Três pontos altos. Feito isso, faço duas correntinhas. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. E aí, eu vou seguir de novo. Ponto sobre ponto. Por esses nove pontos que eu tenho. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto alto. Fez aqui os nove pontos. Dentro desse espaço, pessoal, eu faço mais três pontos altos, ó. Pegando nessas correntinhas aqui que a gente tem. Bem pertinho, pra poder ficar junto. Desse jeito, eu fico com doze pontos, tá? Doze pontos altos. Feito os doze, eu vou fazer aqui três correntinhas. E um ponto alto nesse ponto baixo do meio. Eu tenho três pontos baixos, eu pego no do meio e faço um ponto alto. Novamente, eu faço três correntinhas. E nessa alcinha aqui, perto dos pontos, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. E depois, eu sigo ponto sobre ponto. Por todos os pontos, até chegar aqui no finalzinho, ó. Vou ficar com um total de doze pontos altos também. Feito aqui os meus doze pontos, faço duas correntinhas. No primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Dentro desse espacinho, eu faço mais um ponto alto. E aqui nas correntinhas, eu pulo a primeira, na segunda, eu faço também um ponto alto. Ficando com três pontinhos aqui, igual a gente começou com três, tá? E finalizamos mais uma carreira. Vamos pra carreira de número nove. Eu faço quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, faço um ponto alto. E sigo, novamente, trabalhando ponto sobre ponto, até ter sete pontos altos. Preciso de sete pontos. Então, vou seguindo até completar os sete pontos. Ficando assim, ó. Fiz os meus sete pontos, eu faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó, dois pontos. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Bem aqui. E dentro dessas correntinhas, eu faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. E de novo, nessas correntinhas, eu faço três pontos. Um. Dois. E três. E em cima do primeiro ponto, mais um. Ficando com quatro pontos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontinhos. No terceiro, um ponto alto. E sigo ponto sobre ponto, até completar sete pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Sete pontos. Feito os sete pontos, dessa forma, eu faço duas correntinhas. Aqui vocês vão ver que sobrou dois pontinhos. Aí, dentro desse espaço, eu vou trabalhar, então, um bloquinho de três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro, que é aquele de correntinha, eu faço o meu último ponto dessa carreira de número nove. E finalizou a carreira de número nove, vamos pra carreira de número dez. Faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontinhos. E já fica aqui o primeiro bloquinho. Duas correntinhas. No próximo espaço, a mesma coisa. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Feito os dois bloquinhos, faço duas correntinhas. E vou pular três pontos. No quarto ponto, que é o ponto do meio, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E aqui dentro desse espaço, ó, eu pulo três pontos de novo. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cada um desses pontos, eu vou fazer um ponto alto. Por todos os pontos, caminhando ponto sobre ponto. Cheguei de novo nesse espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E seguindo todos os pontos. Dentro desse espaço aqui, mais dois pontos altos. E assim, pessoal, eu fico com quatorze pontos altos aqui, tá? Dois aqui dentro, um em cada um, dois aqui, um em cada um e dois aqui. Quatorze pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo três pontos de base. No quarto ponto, que é o ponto do meio, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo três pontos. Dentro desse espaço, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E no último aqui, também dois pontos altos. E mais um ponto alto aqui, ó. Pula a primeira na segunda correntinha. E assim, pessoal, finaliza a carreira de número dez, tá? Ficando assim. Carreira de número onze. Vamos fazer quatro correntinhas. Virar o nosso trabalho. Dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. E dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Dois aqui dentro. E mais um aqui em cima desse ponto, ó. Tá? Assim, finaliza os três pontos. Dois aqui dentro e um aqui em cima. Aí, eu faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto dos quatorze, eu vou seguir ponto sobre ponto, até completar de novo os quatorze pontos. Em cada um, eu faço um ponto alto. Fiz aqui os meus quatorze pontos. Eu faço duas correntinhas. Em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E dentro desse espaço, eu faço mais dois. Faço de novo duas correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. E assim, a gente finaliza a carreira de número onze. Vamos pra carreira de número doze. Faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Dentro do próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três. Então, fiz aqui, ó, três bloquinhos. Na carreira de número doze. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E vou seguir, pessoal, até ficar com um total de dez pontos altos, tá? Pulei dois de base, eu sigo. E faço dez pontos altos. Feito aqui, pessoal, os dez pontos altos. Vocês vão ver que vai sobrar dois aqui também. Eu faço duas correntinhas. E vou fazer bloquinhos aqui, ó, nos três espacinhos. No primeiro, três pontos altos. Às vezes, eu faço um pouquinho raro, pessoal, mas é só os pontos altos, ó. É três. Duas correntinhas. No próximo, três pontos altos de novo. Duas correntinhas. No último aqui, eu faço o primeiro dois pontos dentro do espaço. E o último ponto, eu pulo a primeira, na segunda correntinha eu faço o último ponto. E assim fica o terceiro bloquinho de cá. Fica pronta a carreira de número doze. Vamos pra carreira de número treze, que já é igual essa primeira carreira, ó. Tá, gente? Já fechou a flor. Vamos trabalhar essa primeira carreira aqui. Faço, então, quatro correntinhas pra começar. Dentro desse espaço, eu vou fazer um bloquinho... Um bloquinho... De três pontos. Faço duas correntinhas. No próximo, também, um bloquinho de três pontos. Duas correntinhas. No próximo, um bloquinho de três pontos. Feito isso, eu faço duas correntinhas. E aqui nos dez pontos, eu vou pular. Primeiro, eu vou pular aqui, ó. Três pontinhos altos. No quarto ponto, eu faço um ponto alto. Depois, eu faço duas correntinhas. Aí, eu pulo apenas dois pontos. No terceiro, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui, eu pulo também os três. E dentro desse espacinho, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo, um bloquinho também de três pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo, também, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. No último aqui, ó. Faço um ponto alto. E assim, a gente finalizou a nossa carreira de número 13, tá? A carreira de número 13. Pessoal, a partir daqui, vocês vão fazer essa repetição, tá? Para trabalhar a nossa base, nós precisamos de mais oito florzinhas igual essa. Como eu falei, essa carreira, ó. Primeira carreira, eu já fiz ela aqui em cima, ó. É a carreira de número 13, tá? Aí, vocês vão fazer a repetição, ó, da segunda carreira até a carreira de número 13 de novo. É só repetir esse pedaço. Se você não souber repetir olhando aqui no que você fez, você volta o vídeo e começa lá da carreira dois, ó. Tá? Essa aqui é a carreira um. Então, eu já fiz a carreira um aqui. Aí, vocês começam da carreira dois. Aí, vocês vão fazendo da carreira dois até chegar na carreira 13 de novo. E vai fazendo essa repetição até ficar com oito flores. Aí, eu volto mostrando pra vocês as oito flores já terminadas. Meus amores, eu voltei aqui com essa base, olha. Eu fiz o total de oito florzinhas. Fui fazendo as repetições, como eu falei pra vocês, tá? Ó, dessa carreirinha até a outra. Fui fazendo as repetições, olha. E eu fiz o total de oito florzinhas aqui. Tenho oito florzinhas pra fazer aqui essa base. Então, eu vou parar nossa aulinha por aqui. Já cortei o meu fio, tá? Vou parar minha aulinha por aqui. Eu vou voltar com outro vídeo ensinando vocês a fazer um bico bem legal nessa base aqui. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui no YouTube. Fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.